Oi gente, tudo bem? Começando mais um Kandi da semana. E o Kandi que nós vamos ver hoje é esse daqui. Esse aqui é um Kandi do N5, teste de proficiência número 5, que é o mais básico de todos. E também as crianças que estão na primeira série do ensino fundamental aprendem esse Kandi também. Ele tem o significado de anterior, antes. E quando ele tá sozinho, ele tem a leitura de Saki. Saki, Saki, Saki. Que quer dizer um tempinho antes, do tempinho que tá agora, da hora que tá agora. Por exemplo, Saki, ice cream wo tabemashita. Acabei de voltar do mercado, comprei um sorvete, comi. Então, Saki, ice cream wo tabemashita. O verbo tá do passado, mashita. Porque Saki é, como eu falei, quer dizer anteriormente, um tempinho, um pouquinho antes disso aqui. Uns 5 minutinhos antes de gravar esse vídeo. A segunda palavra com esse Kandi vai ser Senju. Agora ele tem a leitura de Sen. Tem uma N. O Shu é o Kandi de semana. Ou seja, a semana antes seria então a semana passada. Senju significa então semana passada. Exemplo de frase. Senju, ame ga furimashita. Senju, ame ga furimashita. A próxima palavra é Sengetu. Sengetu. O Getsu é de mês. Significa mês. Então, Sengetu, o mês anterior. Mês passado. Significa então mês passado. Sengetu. Sengetu, tomodachi ni aimashita. Sengetu, tomodachi ni aimashita. Que significa mês passado eu encontrei o meu amigo. O verbo aimashita no passado. Aimashita, encontrei. Justamente porque o adverbio de tempo é Sengetu. Que já passou. Mês passado. E a última palavra de hoje não tem nada a ver com o adverbio de tempo. A última palavra é Sensei. Sensei. Que significa professor. Professora. O Sen, como a gente está vendo, significa antes, anterior. E o Sei, o kanji, significa nascer. Ou seja, a pessoa que nasceu antes. A pessoa que nasceu antes, teoricamente, tem mais experiência que você. Portanto, tem mais coisa pra te ensinar. Ou seja, Sensei. Pode ser uma professora ou professora. Sensei wa yasashi desu. Sensei wa yasashi desu. Yasashi é um adjetivo que quer dizer gentil. Bom, boa. Então, Sensei wa yasashi desu. Que é uma Sensei boa. Uma Sensei gentil. Revisando as palavras de hoje, a primeira a gente falou Saki. Saki. A segunda, Senchu. Senchu. Terceira, Sengetu. Sengetu. E a última e a quarta palavra de hoje, Sensei. Sensei. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de dar o seu like. E eu espero vocês no próximo vídeo. Bye, bye. Música 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 Música